Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim lavar o carro e vou mostrar pra vocês como é que lava o carro aqui em Portugal. Primeiro eu vou aspirar o carro, paguei um euro. Vou estar mostrando pra vocês onde é que compra o euro pra poder aspirar o carro. Depois vou comprar outro euro pra poder lavar o carro. Vou estar mostrando os detalhes pra vocês, pra vocês não gastarem muito, né? Apenas com um euro, vou ver se eu consigo aspirar o carro. Depois vou comprar outro euro pra poder lavar. Fica até o final desse vídeo aí pra poder reteconomizar tudo. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. E é isso aí, não esqueçam de deixar aqui em like, se inscrever no canal, ativar os sinais e as notificações pra até receber os próximos vídeos. É isso aí, segue o vídeo, valeu! Comprei essa fecha aqui, apenas um euro. Comprei na conveniência ali. E vou estar mostrando pra vocês onde é que coloca aqui. Ó pessoal, já tirei os tapetes do carro. Tá aqui. Laísa deixou o casaco dela aí. Tapetão aqui, todo sujo. Aqui essa parzinha é pra aspirar o carro. E essa outra parte aqui é pra lavar o carro. Nosso amigo já tá aspirando o carro. E aí Hugo, dá um legalzinho aí. Aí, tá aspirando o carro dele. E aqui pessoal, coloca a ficha aqui, ó. É só colocar a ficha aqui e ele já começa a funcionar. Peguei aqui, ó, o aspirador. É muito potente. Vou começar a aspirar aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar... O carro tá sujo, olha lá, isso aqui. E suga, suga mesmo aqui, viu? Top. Olha aí. E aspirar e filmar ao mesmo tempo é meio difícil. Tá meio sujinho o carro. É a primeira vez que eu tô aspirando. Já faz oito meses. É a primeira vez... Que eu vou dar o banho do bichinho. Na correria, né? Dia a dia, trabalhando direto e tal. Final de semana. Descansando um pouquinho pra passear e tal. E vou deixando o carro de lado. Tô aqui na parte de trás. A parte da frente já foi. Já foi a parte da frente. Vamos no banco aqui de trás. Porque o carro tá muito sujo, né? Já tá ficando limpo. E é na correria, é rápido aqui pra... Economizar, né? Economizar. O bicho suga forte aqui, ó. Ficou aqui um pouquinho a sujeira aqui no cantinho, ó. Um pouquinho ali. E tem que ser rápido. Pra economizar. Olha. Tá limpinho. Vamos pro outro lado agora. Doze segundos depois... Bom dia. Mais duas fichas pra aspirar, por favor. Sim. Bom dia mais uma vez. É. É. Olha aí, pessoal. Tive que comprar mais duas fichas. Pra poder aspirar. Porque o carro tá sujo. Passei a primeira moedinha ali. Acho que dá uns... É. Dá uns cinco minutinhos. Seis minutos, eu acho. E aqui não tem o tempo estimado, né? Não tem aqui escrito. Mas eu comprei duas. Até agora gastei uma. Comprei mais duas. Pode ser que eu não gaste. Mas vamos lá. Aspirar o outro lado agora. Aspiri o lado esquerdo. Agora eu vou pular pro direito. Beleza? Vamos agora pra segunda moeda. Vamos lá na correria. Já começou, já. Começa a contar. Tem que ser a nossa correria. Começa a contar. Vamos lá. Vamos lá pro outro lado. Comecei a aspirar aqui o outro lado. Já perdi uns dez segundos. Só ir passar. Tentei passar por cima do carro, mas não deu. Tive que passar pelo outro lado ali, ó. Só nessa brincadeira. Perdi uns dez a vinte segundos. De aspirar. Vamos lá na correria. Já foi-se embora um euro, né, pai? Foi-se embora um euro, mano. Vamos ver se a gente segura esse outro aí. Vamos lá. Ah, pessoal. Consegui aí. É... O serviço rápido. Gastei dois euros. A outra moeda já ficou comigo aqui ainda. Aspirei. Ali. Direitinho. Agora vou só passar um pano aqui. Né? Termino de lavar. Passar um pano. Mas tá bem aspirado aqui direitinho. Os bancos. O chão. Tá bem aspirado. Aqui os tapetes. Eu aspirei um pouquinho rápido, mas eu passei um pouquinho de areia. E eu vou bater ele um no outro assim pra ver se tira mais. Aqui atrás. Aqui atrás também eu tirei. Ainda ficou uns pontinhos ali de sujeira. Aqui, mas isso é besteira. Limpei essa parte aqui mais importante. Onde bota os pés aqui direitinho. É isso aí. Apenas com dois euros. Eu consegui aspirar o carro. Achava que o coelho dava certo. Mas... Ser muito rápido mesmo pra fazer com o euro. Consegui fazer com o euro. Eu gastei dois. Comprei a primeira moeda. Depois comprei mais duas. E consegui gastar dois euros. Tá aí. Não usei a terceira moeda. Tá bem aspirado. E agora vamos... O segundo passo agora é lavar o carro. Vamos lá. Agora já com os tapetes aqui, pessoal. Já dá outro detalhe no carro. Os tapetes que eu achei aqui. Aqui no Pego Doce. Aqui no Continente. Os de borracha. Que só tem aquele cheirinho. Mas é aqueles feios. Sem detalhe. Entendeu? Que nem esse liso. Isso aqui eu acho feio demais. Eu queria aqueles tapetes de borracha que tem aqueles detalhezinhos assim. Vem pro lado, pro outro, né? Tá bem organizado. Bem aspirado. Aqui no lateral também. No outro lado também ali embaixo. É isso aí. Agora vamos... Lavar a máquina. Agora ele no carro. Agora, pessoal. Vamos pro outro lado pra lavar. Vamos ver se o carro é bom. Você pega ele primeiro. Vamos lá escutar. Aí, ó. Carrinho bom. Fiestinha. Ali é a quilometragem. Do carro. Muito bom. O carro zero. Zero não, né? Mas tá novo. Carrinho novo. Novo, novo, novo. Fiestinha 2000. Carro muito bom. Foi um achado aqui. Foi um achado. Vê esse carro. Logo, logo vou estar postando o vídeo do valor do carro. De quando eu comprei. E o valor. E como foi o processo. Pra passar pro meu nome. Vou estar fazendo esse vídeo e mostrando pra vocês. Agora, vamos lavar ali do outro lado. Tem essa filazinha ali. Mas essa fila é pra lavar no outro lado. Eu vou lavar manual. Essa fila aqui é pra o pessoal que vai lavar ali, ó. Eu vou lavar ele manual aqui, ó. Esse outro lado. Aqui é o carro do nosso amigo Hugo. E vou lavar o meu aqui agora. E por enquanto que o Hugo termina de lavar o carro. O meu tá sujo pra caramba. Olha aí, olha. Tudo sujo. Tá ali embaixo. Desde quando eu comprei esse carro. Já faz oito meses. Até o Ninho lavei. Tá sujo, sujo, sujo. Até o pombo deu uma... Deu uma barrigada aqui no meu carro, o pombo. Sujo. Fiestinha. Ponto 3. Ano 2000. Carrinho bom. Todo sujo. Olha só. Carrinho bacana. Completinho. Show de bola. Posso colocar o meu agora lá? Sim. Já posso colocar o meu lá? Pode. Vamos lá. Vamos lá. E aí, como é que é aqui? Como é que é o esquema aqui? Você já que sabe. Aqui o esquema aqui é simples, ó. Coloca a moeda aqui, ó. Que moeda é? De 1 euro? Pode ser de 1 euro, 50 cêntimos. E por aí vai. Botei a moeda aqui. Escolheu aqui, ó. A opção que você quer. Mostra que vai ser essa lavagem alta a pressão. Isso. É só apertar aqui. Aperta o aí e aperta o jato aí, ó. Vamos lá, galera. É fácil. Vamos lá. Tem ser rápido aqui, né? Tá no mês de dezembro. É. 8 meses, tudo cheio foi água. É. É. E aqui é simples, pessoal. Pode ir mais rápido, tudo mais rápido. Tem que ter essa movidada. Pode ir mais rápido que você for. Vire o dinheiro ou o cegado. É isso aí, Lula? É. É isso aí. E agora eu vou botar pra enxaguar. Pique. Enxaguar. É. Óm lá. Óm lá. Bota lá mais cinquenta pra todos. Já vai botar mais cinquenta aí pessoal. Vamos lá. Dois dedos. Até agora só tá saindo quatro dedos. Dois dedos pra tirar. Dois dedos pra lavar. E chaguar. Carro aqui ó. Olha isso aqui. Corrinha já deu mal passado. Corrinha é uma merda. Corrinha. 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 Corrinha de merda. Não, eu não ajudei nada. Corrinha de merda. Pronto. É isso aí. É isso aí pessoal. Isso aqui foi a lavagem. Meia boca, meia sola. Mas deu pra lavar. Se você quiser gastar mais. É só meter ali. Euro, euro, euro. Que vai dar certo. Mas. Como é um serviço rápido. Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês. Como é que funciona. E é isso aí. Se você gostou. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Pra estar recebendo no próximo vídeo. E é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.